O próximo vídeo tem também o compasso terminário, portanto com 3 tempos, mas aqui o ritmo já é diferente. É um ritmo mais de balada, em que nós fazemos dois movimentos para baixo e um para cima, sendo que o para cima também será normalmente na primeira corda e a cadência é um bocadinho diferente. Por exemplo, estamos a falar do ritmo que é utilizado no velhote, quer dizer o teu velhote, ou na dedicação e noutras eventualmente mais ou menos com a mesma estrutura, que é mais ou menos isto. Vou fazer devagarinho para perceberem. Baixo, baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo, 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 cima. Baixo, baixo, cima, baixo, baixo, cima. Já estão habituados a ouvir este ritmo, vou só aplicá-lo na música que nós já conhecemos, do velhote, para vocês perceberem onde é que as sílabas cabem em cada um destes movimentos. Amanhã vou buscar, lá no cheiro de jardim, vamos ver o sol ganhar, quero-te só para mim. Entenderam? Claro que isto pode ser mais depressa, mais devagar. Mas aqui, obviamente, a toada da música é que nos vai orientar no ritmo que vamos aplicar a cada melodia. Espero que tenha sido elucidativo. Se houver algumas dúvidas, farão o favor de perguntar. Obrigado.